Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Leonardo Guimarães, psicólogo, e aqui no meu canal do YouTube eu falo sobre diversos temas associados à saúde mental, especialmente ansiedade, procrastinação e transtornos da personalidade. Mas hoje eu vou falar sobre esse tema um pouco diferente aqui dos principais tópicos, que é esse episódio trágico com o chamado Hipster da Federal, e quero compartilhar com vocês a importância do manejo apropriado em situações de risco e, sobretudo, em situações de surto psicótico. Antes de falar sobre o caso, gente, eu quero convidar você que, de repente, não é inscrito aqui no canal ainda, por favor, se inscrever no canal, deixar seu like nesse vídeo, compartilhar o vídeo com algum amigo que possa se interessar, porque isso realmente me ajuda muito aqui a divulgar esse conhecimento, e esse tema, ele é especialmente importante, então talvez você possa conhecer pessoas que possam se beneficiar dessas informações, né? Então, por favor, se você estiver assistindo esse vídeo, conhecer pessoas que possam se beneficiar, considere compartilhar esse vídeo com elas também. Mas, para quem não soube ainda, então, o chamado Hipster da Federal, que era aquele agente federal que ficou conhecido pela prisão do Daniel Cunha, e depois o pessoal viu algumas postagens nele no Instagram, viu que ele tinha assistido mais Hipster assim, e realmente ele ficou conhecido, então, como o Hipster da Federal. Mas, aconteceu esse infeliz episódio com ele, onde, aparentemente, ele teve um surto psicótico, e, por conta desse surto, ele teria, então, invadido a propriedade privada de alguém, e acabou sendo morto no local, porque o indivíduo, o proprietário, tinha porte de armas. Eu já vi diferentes vídeos sobre isso, então, pessoas dizendo que, se o proprietário não tivesse armas, uma vida teria sido poupada, porque daí não teria atentado contra ele, já vi pessoas dizendo também o contrário, então, se o proprietário não tivesse uma arma para se defender, o proprietário e a família que estariam em risco, porque daí não teriam como se defender, e alguém em surto que atenta contra a propriedade de um terceiro, também atentaria contra a vida, etc. E eu, honestamente, não tenho a menor noção, não tenho a menor propriedade para falar sobre isso. Eu sei que é um assunto importante, é um assunto delicado, eu sei que divide opiniões, e apesar de eu ter um conhecimento relativo sobre, já ter lido algumas coisas, eu não considero que o meu conhecimento, ele é seguro o suficiente para eu emitir aqui uma opinião. Então, assuntos como esse, eu sei que uma opinião imprecisa, ele acaba gerando mais desinformação do que informação. Então, eu quero me concentrar especificamente no fato do surto psicótico e na importância do manejo apropriado. Mas, claro, se você que estiver assistindo esse vídeo tem uma opinião formada sobre porte de armas ou não, se o porte de armas protegeu, nesse caso, a vida do proprietário, ou se foi um risco maior, se o resultado teria sido outro, caso não houvesse o porte de armas, enfim, fique à vontade para compartilhar aqui nos comentários, e deixar links aí também de vídeos, de artigos, enfim, estou disponível aí para adquirir mais conhecimento. Só não quero falar sobre isso realmente por uma questão de cautela e por reconhecer que eu não tenho o devido conhecimento sobre isso. Mas sobre a questão do surto psicótico, o que a gente deve lembrar? Uma pessoa em estado de um episódio psicótico, ela vai ter sintomas semelhantes ao de um indivíduo com o diagnóstico de esquizofrenia, que é um transtorno propriamente psicótico. Então, o que caracteriza principalmente? Segundo a quinta edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o que caracteriza a esquizofrenia predominantemente é a presença de delírios, a presença de alucinações, a presença de embotamento afetivo, e às vezes alterações cognitivas, alterações na fala, alterações no conteúdo do pensamento, mas predominantemente delírios, alucinações e o embotamento afetivo. Então, a pessoa num estado de um episódio psicótico, um surto, seja devido ao uso de substâncias, seja porque a pessoa tinha ali um transtorno psicótico latente e precisou de um evento traumático emocional para desencadear isso, ou porque a pessoa, sei lá, desenvolveu um tumor, uma lesão, alguma coisa, qualquer que tenha sido o caso que pode ter gerado esse episódio psicótico, o fato é, naquele momento, o indivíduo estava apresentando ou delírios bem importantes, ou alucinações, ou uma presença mista desses sintomas, o que acaba sendo ainda mais grave, porque num delírio, a pessoa tem crenças distorcidas e que geralmente causam medo na pessoa. Tem delírios de perseguição, delírios de grandeza, delírios, às vezes, com conteúdos de doença, delírios de referência, voz de comando, tem uma série de alterações cognitivas que a pessoa pode ter, que não vou me aprofundar muito aqui para não ficar muito extenso, mas se você tiver interesse por essas questões, pode deixar aqui nos comentários também, que eu falo com mais propriedade depois, mas o fato é, a pessoa fica interpretando a realidade de uma forma equivocada e acreditando enfaticamente nisso. Então, o delírio, ele causa uma disfunção muito importante. E a alucinação também, porque a alucinação, ela é uma perturbação da decodificação dos estímulos sensoriais. Então, a pessoa pode ter uma alucinação auditiva, uma alucinação visual, uma alucinação sensorial, ou até ilusões, enfim. Então, a pessoa fica realmente completamente perturbada, ela fica instável, ela fica incapaz de processar as informações sociais, as informações afetivas corretamente. Tanto que, até quero confirmar depois e pesquisar certinho, mas, se eu não me engano, há um tempo atrás, ou até os dias de hoje, se ficar comprovado que a pessoa tem o transtorno psicótico, ou estava em surto psicótico, a lei entende que ela é incapaz de consentir. Ou seja, ela é até inimputável. Ela não responde legalmente da mesma forma pelos crimes, como o caso, por exemplo, lá do Adélio Bispo, que aparentemente teria esfaqueado o Jair Bolsonaro. Claro, parece que ficou comprovado que ele tinha um transtorno psicótico, então se entendeu que mais importante do que aplicar uma pena reparativa é direcionar ele para o cuidado, a saúde mental, enfim. Parece que foi esse o entendimento. Mas, seja como for, acontece isso, né? A pessoa, estando em episódio psicótico, a pessoa se torna inimputável porque ela não consegue responder corretamente aos estímulos sociais. Ela perde a capacidade da sociabilidade. Aparentemente, o que aconteceu com o hipster da Federal. Mas o que chama atenção nesse caso? Na matéria que eu li, e eu vou compartilhar depois o link também da fonte onde eu li a matéria, o chamado hipster da Federal, a família relata que ele já estava em surto psicótico há pelo menos dois dias. E aí eu fico pensando, bom, se a pessoa já estava em surto psicótico há pelo menos dois dias, será que ela foi medicada? Será que ela foi encaminhada para um psiquiatra, para um psicólogo? Será que ela foi, se cogitou a possibilidade de buscar uma clínica psiquiátrica, de buscar uma intervenção, que seja internar ela por alguns dias em alguma clínica, por mais invasivo que isso seja. E eu sei que é um procedimento invasivo. Eu sei que não é um procedimento que se faça indiscriminadamente. A própria medicação psiquiátrica é uma coisa que tem que avaliar com muita cautela, né? A gente que é psicólogo, que por lei não pode prescrever e não pode interferir em prescrições medicamentosas jamais, a gente deve apenas encaminhar o paciente para o psiquiatra e o médico psiquiatra, então, faz a devida avaliação e aí, se for o caso, prescreve. A gente é estimulado na graduação a ter uma postura mais cautelosa em relação à medicação. A gente, às vezes, acaba até, já vi colegas assim, que se engajam em narrativas contra a medicação, contra a indústria farmacêutica, etc. E também não vem ao caso falar sobre isso aqui nesse vídeo, mas é comum isso, né? Mas o fato é, por mais que seja um fato, então, ah, vamos supor, a indústria farmacêutica lucra com a venda de medicamentos ou o medicamento causa efeitos colaterais, o que também é um fato, infelizmente. Tem uma série de medicamentos antipsicóticos, por exemplo, que causam síndrome extra piramidal. A pessoa fica com sintomas de Parkinson após anos tomando a medicação. Tem medicamentos para depressão, medicamentos para epilepsia, medicamentos para esquizofrenia, que, às vezes, causam alterações metabólicas ou cardiovasculares, como um efeito colateral. Se o uso for prolongado, claro, né? Mas o fato é, às vezes, por pior que sejam os efeitos colaterais e por mais recomendado que seja evitar ao máximo os efeitos colaterais, ainda assim, o custo de não tomar a medicação é pior. Ainda assim, o custo de não buscar ajuda médica, o custo de não buscar uma ajuda psicológica, o custo de não buscar um profissional da saúde para avaliar e acompanhar o caso de perto, ele acaba sendo maior, como, infelizmente, foi o caso do chamado Hipster da Federal. Vou pesquisar o nome depois dele aqui e colocar, porque não fica chamando ele sempre pelo apelido, né? Mas o fato é, situações delicadas como essa exigem um manejo apropriado, exigem responsabilidade, e a gente, enquanto profissional da saúde, enquanto psicólogo, então, tem que saber identificar quando a pessoa está apresentando delírios, alucinações, ou a pessoa está em risco de atentar contra si mesma, para que a gente, nesse momento, faça o devido encaminhamento para um psiquiatra, né? Então, resumindo assim, por mais que a gente tenha uma opinião pessoal acerca da medicação, e por mais que na nossa vida pessoal a gente evite ao máximo a medicação, a gente tem que pensar que ser contra a medicação é ser contra os danos colaterais que isso pode causar na vida do nosso cliente. Então, estando genuinamente preocupado com o bem-estar do nosso cliente, é que a gente tem que pensar, será que, nesse caso específico, a melhor forma de eu proteger ele não seria justamente procurando a família, para relatar o que eu estou percebendo aqui, para, de repente, cogitar a possibilidade de ele buscar também, junto da terapia, um acompanhamento com um médico, psiquiatra, receber um suporte medicamentoso, e aí sim, fazer o melhor manejo da situação? Será que isso não é muito melhor? Então, estou gravando esse vídeo em resumo também, para que a gente possa pensar sobre esses rótulos e se libertar um pouco disso, sabe? Se libertar um pouco desse perfeccionismo, dessa evitação, dessa aversão que muitas pessoas têm à medicação, porque em muitos casos, como provavelmente teria sido o caso do hipster da Federal, o devido manejo clínico, o devido cuidado psicológico, a devida medicação, portanto, o suporte completo por psicólogo, psiquiatra e demais profissionais que fosse o caso, muitas vezes isso é decisivo para salvar a vida de uma pessoa. Então, fica aqui o meu recado, espero que quem estiver passando por alguma situação difícil, que entre em contato com profissionais da confiança, que procure ajuda, porque realmente isso faz toda a diferença. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.